Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, Professor Baroni. Vocês sabem que o assunto é fundos imobiliários e como os temas são muito importantes, a gente precisa realmente tratar caso a caso. E hoje nós temos uma pauta muito importante, que é a convocação da Assembleia, daqueles fundos da CSHG que agora estão indo para a pátria. São fundos bem populares, bem conhecidos, com muitos investidores, e por isso que nós estamos aqui, porque é importante que você exerça seu voto. Como vocês sabem, a gente não orienta voto, mas nós orientamos a votar e a gente traz conhecimento para que todo mundo possa votar com consciência, com segurança, sabendo exatamente quais são as consequências daquele voto, qual é o benefício que pode te trazer. Então, o time todo está aqui, completinho para vocês, o Bruno Margato, o Augusto Martins e também o Pedro Galvão vai falar sobre essas mudanças que estão aí há poucos minutos, há poucas horas, há poucos meses, há poucas semanas de acontecer, porque depende só de você, poucos minutinhos, o voto vai durar rapidinho, você vai entrar lá, vai exercer seu voto, eles vão explicar como é que vota, a gente vai deixar aqui também para vocês embaixo todas as orientações para vocês votarem. Então, pode demorar um minutinho, que vai ser rápido, pode demorar uma semana, você vai querer refletir um pouquinho mais, vai querer conversar um pouco mais com os gestores, entender um pouquinho mais, faça isso. O importante é exercer o seu voto com conhecimento e com segurança. Mas vamos direto ao ponto, sejam bem-vindos. Obrigado, sempre um prazer. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Turma inteira aí, hein? Tá, turma toda, né? Turma toda. Augusto, olha só que interessante, né? Quantos anos a gente está em fundos imobiliários e estamos aqui hoje com dezenas de milhares de pessoas precisando votar. Antigamente as assembleias eram igual de condomínio, né? Tinha poucas pessoas e hoje, na verdade, você encheria vários estádios de futebol. Bom, é importante ter essa pulverização da base, mas, ao mesmo tempo, também tem os seus desafios. E agora vocês estão diante de um desafio. Conta um pouquinho de como chegamos até aqui. Por que nós estamos aqui, então, com essa pauta tão importante para os fundos da CSHG que estão indo para o Pátria? O curioso é que você falou em estádio de futebol. Outro dia eu fiz o cálculo, se somar todos os fundos, a gente tem algo como 14, 15 estádios de futebol cheios, somando sete fundos, né? Que são quase um milhão de investidores. E a pauta surge pelo desejo do UBS de vender o negócio, depois pela conclusão de que o Pátria era a melhor opção, então o Pátria comprando, e o time, que você falou o time inteiro, na verdade são três, mas tem mais 22 lá no escritório trabalhando, ou seja, os 25 apoiando essa transição para que a gente consiga levar os fundos CSHG, os sete fundos da gestão e administração da CSHG para o Pátria. É uma assembleia que tem como principal desafio atingir o quórum, no final das contas. A gente tem sentido um apoio bastante unânime dos investidores, por ser uma transação sem fricção, né? Ou seja, tem um player que, pelos seus motivos, decidiu sair de uma transação, de um segmento, um outro que tem muita tradição, né? O Pátria tem bastante tradição em investimentos alternativos, até, inclusive, no Brasil, muito mais tradição nisso do que o próprio CSHG ou UBS, e aí a transição dos fundos imobiliários para lá. Então, com isso, em função de não ter uma companhia, né? O pessoal pergunta por que isso ocorre nessa transação e não ocorreu em outras transações. Porque outras transações tinham uma companhia a ser vendida, uma gestora com CNPJ próprio. A CSHG Corretora, que é administradora e gestora dos fundos, tem outros negócios juntos que não estão sendo vendidos. Então, para que a gente consiga transferir, precisa ser feita uma assembleia. Gostaria muito que fossem os minutos que você comentou, né? Do início ao fim, são 45 dias de assembleia rolando. No HGFF, 44 dias, um dia a menos. A gente já explica o porquê. E aí o desafio grande é de mobilizar esse pessoal, como você falou. E mais importante é atingir o quórum. Vota a favor, contra. Obviamente, se você me perguntar, acho que deveria votar a favor. Mas vote. Isso é o principal, né? No ambiente democrático da assembleia, o principal é ter uma votação expressiva. E, Margato, uma das preocupações que sempre foram pautadas quando começou a se ventilar a possibilidade dessa venda é com relação à continuidade. Só que eu queria que você trouxesse uma visão de que não é simplesmente a continuidade. A continuidade do time, como o Augusto colocou, mas é uma continuidade em condições diferentes, né? Com mais escala, com mais eficiência de custos, com mais opcionalidades dentro dos próprios portfólios. O que você tem para falar sobre isso? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um ambiente no Pátria muito melhor do que o que a gente tem hoje no banco. Não que no banco fosse um ambiente ruim, muito pelo contrário, mas o Pátria respira asset management e investimentos alternativos, né? Diferente do banco, que tem uma gama de outros negócios completamente diferentes. Ou seja, a gente nem era muito o foco do CS lá atrás e agora, mais recente, do UBS. E no Pátria, não. No Pátria, real estate é o core de investimentos alternativos, né? A maior classe, com certeza, do mundo. Então, a gente está indo para uma casa que tem um foco nisso, que faz total sentido a gente estar lá. Já tentaram no passado e agora a gente é o presente dessa história. E a nossa ideia é construir o que a gente já construiu no CS e agora no Pátria com muito mais estrutura, escala, time, né? Porque a gente está indo o time todo, as 25 pessoas, ou seja, o time core de real estate está indo. Mas no Pátria, a gente tem todo o time de investimentos alternativos jogando junto com a gente. Então, o jurídico que já respira isso, o pessoal da área comercial, principalmente, que já tem nos ajudado muito, marketing, etc. Coisa que a gente não tinha no banco. Tem o apoio do jurídico, mas o jurídico está olhando o banco inteiro. Então, a gente também nem era muito prioridade. Lá a gente tem uma prioridade muito maior, então a gente acha que, sem dúvida nenhuma, vai ter um deal flow muito maior, a capacidade de crescimento muito maior e de retorno, que acho que, no final das contas, é o mais importante. Então, acho que a gente, estando numa casa onde você tem esse objetivo, de fato, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito mais capacidade de gerar ainda mais retorno. E, Pedro, da mesma forma que existe essa preocupação com continuidade, com uma série de coisas, existe também uma preocupação com a concorrência. Como assim? As pessoas ficaram um pouco preocupadas e apreensivas se teria alguma concorrência interna entre o time CSHG que veio, o time da VBI que também tem uma negociação com o Pátria. Eu, particularmente, na minha opinião, eu entendo que os times se somam, os negócios vão passar em todas as mesas e, quando houver possibilidades, se alcança ou não dentro de cada realidade, de cada fundo. Mas eu queria ouvir um pouco de você, como é que vocês estão tratando isso internamente. Legal. Acho que esse ponto bate num aspecto bem importante da transação, que é o formato que nós, do Crito Suíça, vamos para lá. Então, dentre essa mudança, o que a gente tem acordado com o Pátria é que nós vamos às 25 pessoas e, num primeiro momento, por algum tempo, dois anos, a gente vai como um time separado, tocando os fundos que hoje já existem, tocando as suas estratégias, assim como a gente faz hoje no Crito Suíça, mais um novo endereço. Esse é o conceito. Terceiro ano para frente, aí sim, com a VBI lá dentro e as coisas acontecendo, você deve ter algum tipo de... Isso é alguma junção, enfim. Uma sinergia mesmo, né? Exato. Mas isso é um negócio que nós vamos pensar mais para frente. Acho que, nesse momento, a gente está muito focado em... Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando nas assembleias, em tocar os fundos. Acho que isso é importante. A gente gasta um tempo com essa transferência, mas também temos que manter o olho na bola, as coisas acontecendo. E, Barulho, não há uma preocupação. Acho que a gente está... O plano está muito bem desenhado. E a gente segue a vida. Essa foi uma forma de fazer... A gente precisa conhecer o Patra, né? Acho que tem um pouco desse papo. Eles também precisam conhecer a gente. Então, essa transição é um jeito bem interessante de fazer isso. Embora eu não seja especialista em ações, mas, assim, a leitura que eu tenho é que, em toda fusão, toda incorporação, toda... Enfim, toda vez que você tem um M&A, né? Quando você tem alguma coisa nesse sentido, você vai ter sinergias e, às vezes, algumas coisas que você esperava que fossem acontecer não acontecem. Acho que isso vai desenvolvendo com o tempo, né? Mas, só de levar o time todo, você já faz com que os cotistas que confiaram em vocês no passado já fiquem resguardados e que aquele time estará lá presente, atuando, seja em alguma questão que envolva sinergias ou seja dentro das teses individuais. E, por falar em teses individuais, Augusto, eu sei que perguntar qual filho que gosta mais é difícil, né? Não tem jeito. Mas eu queria aqui tentar fazer uma analogia para separar um pouquinho em cada um, para que vocês pudessem falar de cada um. E eu sei que o HGRE é um fundo que é muito importante para você. Você trabalha... Não que os outros não sejam, obviamente. Mas eu queria que você falasse do HGRE, porque, na minha visão, o HGRE tem um desafio a mais. Ele é um fundo de uma base mais antiga. Ah, mas o HGLG também é, Baroni. Mas o HGLG foi quase que reinventado dez vezes pelo caminho, que é o setor de logística que andou muito, tracionou muito. O HGRU é um filho novo, né? Então, a base é mais nova. Mas o HGLG tem, eu acho que, desafios a mais de base. Qual é a sua leitura sobre isso? Qual é a estratégia para mostrar para a turma do HGR que é importante exercer o voto? Só um ponto. Quando o Pedro comentou aqui sobre a gente se conhecer, eu faço a analogia com o casamento. Você namorou, saiu para jantar, foi ao cinema, viajou junto, e casou, vai morar na mesma casa. Aí você vai descobrir que lado que dorme da cama, se acorda com o despertador analógico do celular, coloca o snooze ou não, todo dia. Então, é isso que vai ocorrer. Acorda no meio da noite para ir ao banheiro ou não, acende a luz. Então, são essas coisas que a gente vai descobrir ao longo do tempo. E aí no HGRE, é interessante que é o nosso fundo mais antigo. Dentre os sete fundos, é um fundo de 2008. Ou seja, a gente brinca de uma indústria crescente, que muita gente, pegar os dois milhões e meio de investidores, vieram principalmente de três anos para cá, estamos falando de um fundo de 16 anos. Ou seja, onde, se você lembrar a 472, que mudou muito a dinâmica de fundo nobreário, era de 2009, ou seja, é um fundo antes da 472. E, por isso, tem características de portfólio que foram... De passivo de cotistas também. Que foram sendo alteradas. Que tem um adendo aí, um adicional, um complicômetro, que foi a pandemia. Por quê? Porque ela gerou aversão ao risco de escritório, gerou desafios de vacância. A indústria de escritórios em São Paulo, não do HGRE só, chegou em 2019, que foi o pico mais baixo de vacância recente, em 13%. Esse número bateu em quase 23%. Ou seja, isso foi feito da vacância em função da pandemia. E todos os portfólios sofreram em função disso, em tempo de absorção, em preço de locação, em pressão e poder de barganha de locatário. Agora, o que a gente tem feito com muita disciplina no HGRE é olhar para frente e falar, onde a gente quer chegar? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. E a gente foi implementando. O que é o quê? Vender os ativos que são menos relevantes, em termos de representatividade, ou seja, de capital e da nossa participação, vendendo as lajes individuais. A gente vendeu tudo o que não era escritório. A última transação foi o Dom Pedro em Atibaia. E, com isso, a gente trouxe um portfólio que tinha 27% de classificação escritórios entre A e AAA lá em 2017 para algo a mais do que 85%. É substancial a diferença. Agora, quando o investidor olha o relatório, ele vê lá ainda o Senesp, ele vê ainda o Transatlântico. É inexpressivo dentro da carteira, mas ele ainda aparece lá. Então, eu acho que o nosso desafio é mostrar ao longo do tempo que essa qualidade de portfólio realmente aumentou, e acho que de 2019 para cá aumentou substancialmente, principalmente com a entrada do Chucre, do TOTOS, do Martiniano, a reocupação que ficou vago, do Paulista Star, hoje com a BFly, e a melhora do portfólio concentrada em escritórios. Por isso que a gente vendeu, por exemplo, o ativo do Alegria, que era um call center, é uma região que não vai ter vocação de escritórios tão cedo, e, por uma característica da região e do tamanho do terreno, que era um ponto importante da tese de investimento, a gente acabou, e vai monetizar ao longo do tempo, numa incorporação residencial de baixa renda, que também reforça aquela máxima de que o imóvel, quando tem uma localização e uma característica decente, ele vai ter uma reserva de valor, talvez não pelo escritório, mas pelo terreno, nesse caso. Então, eu diria que o caminho do HGR é esse, é como reduzir vacância de forma consistente. A gente agora, no relatório de março, mostrou isso, uma vacância que está caindo substancialmente em função agora da realização da Vida do Alegria, que ainda estava como vago em fevereiro, chega aí perto dos seus 15%. A gente vai mirar e acabar o ano abaixo de 10% em vacância financeira, colocando a receita recorrente para cima. E, enquanto o fundo estiver negociando abaixo do book velho, ou seja, abaixo do patrimonial, a venda está sempre no radar. Porque se eu consigo vender ativos próximo ou acima do valor patrimonial e o ativo está negociando abaixo, é uma forma de entregar valor para o cotista, que esse é o principal, entregar o retorno. Que, inclusive, foi uma estratégia do HGR, que a gente vai falar daqui a pouco, quando ele estava abaixo de book também. Mas, Augusto, eu quero voltar ainda com você em uma questão. Dê uma mensagem para os cotistas do HGR, porque a impressão que eu tenho é que o setor de lajes, como ele sofreu muito e os shoppings recuperaram, mas o lajes ainda está lentamente buscando essa recuperação, talvez a base se mobilize menos. Eu acho que é importante você reforçar o exercício do voto mesmo, os outros também são importantes, mas o HGR é a leitura que eu tenho que talvez vai ser um pouquinho mais desafiador, dada essa base antiga de alguns cotistas, talvez o fundo não cresceu na velocidade que os outros cresceram, então você vai ter uma base que tem uma memória, um histórico, talvez um pouco mais desafiador, que agora que você realmente, quando eu digo agora, nesses últimos anos, vem conseguindo trazer para o cotista. Enfim, explique para o pessoal a importância dessa continuidade. acho que o HGRE é meio que um double check para você conseguir alcançar esse plano que você está traçando para o fundo, que é de longo prazo. Exato. E o ponto de... Quando a gente fala em longo prazo, a gente já tem 16 anos de história, só na HGRE. E quando a gente fala em crescimento, inclusive, foi um não crescimento desenhado por nós. Por quê? Na nossa visão, crescer o portfólio no pós-pandemia era um grande equívoco. Então, as decisões de portfólio no pós-pandemia, não alavancar o portfólio, não comprar ativos que, na nossa visão, teriam preços menores à frente, como aconteceu na Chucre e Zaidan, eram coisas importantes para a manutenção de um portfólio resiliente que, de fato, entregou. Quando a gente olha o desconto do HGRE frente ao patrimonial, ele foi menor ao longo do tempo do que os peers. Por quê? Porque a gente não gerou um risco adicional de portfólio com uma alavancagem, por exemplo. E aí, na continuidade, é interessante como os portfólios se ajudam entre si. Por quê? Quando a gente fala que a gente tem 12 bi, 7 fundos, 25 pessoas, a gente organiza o time por função. Então, o cara que faz locação, tem lá três pessoas, Diogo, João, Luiz, ele fala com o locatário, não o locatário de logística. E, eventualmente, o locatário de logística também é de varejo, que também é de escritório. A gente mesmo estava num player de logística bem relevante, faz aí duas semanas, falando sobre os planos de expansão, sobre o futuro, e ele era um executivo do nosso portfólio de escritórios. Então, a experiência dele como locatário de escritórios vai ajudar na decisão futura de logística. Então, a continuidade desse time vai fazer com que o portfólio colhe as sinergias de time e que não concorrem entre si. Ou seja, o ativo logístico não concorre com o escritório, mas a sinergia de ter alguém que olha para o ativo de uma forma completa, olhando o investimento, olhando o negócio comercial, o negócio imobiliário tem muito do comercial. É uma coisa relevante. Eu vou dar a minha opinião, bem sincero agora, falando com o meu público aqui. Na minha leitura, que é opinião minha, eu acho que no HGRE o voto é importante como nos outros, claro, mas no HGRE, quando você coloca isso no prisma do Pátria, com as opcionalidades que o Pátria tem, eu acho que tem-se uma boa chance de você acelerar essa melhora do fundo, essa continuidade da estratégia de reciclagem, de ajustar isso dentro do portfólio. Eu acho que é um ponto. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é justamente isso que o Augusto colocou, que ele escreveu umas cartas, eu lembro dessas cartas, foram muito emblemáticas na época da pandemia, logo depois você ainda escreveu, porque foi um fundo que ficou muito fiel à tese dele. Eu acho que o Pátria vai conseguir fechar essa roupagem do HGRE e realmente colocá-lo na rota do crescimento de novo. E por falar em rota do crescimento, você sabe que há um tempo atrás eu escrevi sobre o HGLG e eu dei um exemplo, claro, que foi uma aspas simbólica, mas no fundo de verdade. Eu falei que o HGLG seria o primeiro REIT brasileiro. Ou seja, sabe por que eu falei isso? Porque eu falei assim, está acontecendo tanta coisa que eu já não dou conta de falar mais o que está acontecendo. O que está acontecendo no HGLG? Tem cinco vendas parceladas para receber, três para pagar parcelados, cinco locações que o cara saiu antes de entrar, duas que já entrou antes do outro sair. Então, tanta coisa acontecendo. E como é que você aprova isso para quantos mil cotistas? Quatrocentos? Quatrocentos e cinquenta mil já. Quatrocentos e cinquenta mil cotistas. Como é que você vai aprovar isso? Bom, acho que o que a gente já falou um pouco aqui, a gente tem feito esse trabalho já de sete anos, a equipe aqui, nossa toda, as vinte e cinco pessoas à frente da gestão. E basicamente, é o que você falou, é um fundo mega complexo hoje, com compras, vendas, desenvolvimentos. A gente já há cinco anos vem desenvolvendo ativos, um deles, inclusive, a gente já vendeu. Vendendo terreno antes de desenvolver. Já vendeu um terreno, inclusive. Esse foi o primeiro, vendemos um terreno. Depois vendemos Recife também, que foi o segundo desenvolvimento. Estamos fazendo Itupéva, que é um negócio de, somando tudo, quase trezentos mil metros quadrados. Então, muito representativos. Pensar em valor de venda que estão saindo os deals, estamos falando de quatro pau metro, ou seja, estamos falando de um bi duzentos, de valor de face dos ativos. Então, é um negócio grande para o portfólio, que a gente já vem fazendo há quase cinco anos. Então, é de fato um, você entrar em desenvolvimento e você gerar tudo isso que a gente vem gerando, é uma construção que leva muito tempo. O real estate, a gente diz que ele é um transatlântico. Você não consegue virar a manopla e ir para o lado oposto no dia seguinte. Igual com ações, por exemplo, amanhã eu resolvi vender Petrobras e comprar Vale. Beleza, você vai lá e executa. A gente aqui não. Se eu resolver vender Itupé, vai ter um caminho para percorrer que provavelmente passa por eu ter que desenvolver primeiro. Nem sempre você consegue vender um projeto aprovado com terreno. Mesmo assim, levaria tempo. Então, de fato, o nosso portfólio é um transatlântico, é uma construção de muitos anos. O HGLG é frente disso. Então, hoje ele tem três desenvolvimentos em andamento, fora alguns que não são públicos, coisa que a gente está estudando. nesse momento. Tem compras, como você falou, vendas, operações de CRI, operações de investimentos líquidos. A gente tem tudo hoje. A gente compra, locação, vacância que entra, que sai, Betim vagou tudo. Agora já alugamos uma boa parte e os problemas vão vindo e voltando. Mas, o que o Augusto falou, equipe é o centro dessa história. você ter o relacionamento com o locatário, você está próximo de todos, você está ali com o investidor. Então, todo esse complemento leva muito tempo e acho que isso faz com que o investidor acompanhe a gente, acho que as pessoas que investiram a gente, ganharam dinheiro com a gente, permaneçam com a gente e a forma de fazer isso é, de fato, votar e estar do nosso lado. Margato, vou fazer uma pergunta bem objetiva e direta. Em poucas palavras, como que o Pátria poderia melhorar alguma coisa que já está rodando tão bem? Dentro do que você conheceu lá e do que você conhece do time seu hoje? De verdade, no D0, acho que muito pouco, porque é o time que faz diferença de fato. Então, o Pátria viu isso e comprou o time. Levou o time todo, além dos fundos. Então, acho que, corretamente, a gente teve uma negociação com eles que deu certo e estamos indo, se tudo der certo aqui, se a gente conseguir os votos, o time inteiro. Então, no D0, acho que o que o Pátria fez de melhor foi, de fato, levar todo mundo e ter essa continuidade do time e dos fundos, que é o que importa para o investidor no primeiro momento. Isso faz com que, no curto prazo, a gente continue dando performance. E aí, no médio e no longo, é um pouco do que a gente já falou. Pô, no médio e no longo, a gente vai buscar um monte de sinergia. Não tenho dúvida que o Pátria vai ter um deal flow muito maior. É isso. A gente vai conseguir ter mais locatário, ou seja, as pessoas... A gente tem mais gente trabalhando a favor da gente. Acho que isso faz toda a diferença. Quando eu vi a transação, vocês anunciaram a transação, a minha leitura foi essa. Traduzindo o deal flow. O deal flow, como o news flow, o deal flow. Você tem esse fluxo de negociações. E quando você está próximo de grandes mesas de negociações imobiliárias ou de outras plataformas, esse deal flow aumenta. Porque, para você fechar uma transação, passam várias na mesa, não é, Augusto? São várias, não é? Sim, muitas. A primeira que aparece eu vou comprar, a primeira que aparece eu vou vender. Todo dia tem uma nova. Todo dia tem uma nova. Então, a partir do momento que você está diante de uma casa em que esse deal flow, o fluxo de negociações é mais intensa, as opcionalidades vão aumentar na mesma proporção. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma casa de alternative investments, que faz vários... Private equity, infra, etc. Curto prazo, bater o carimbo, esse negócio é bom, vale, eu quero para mim. Do médio para longo prazo, eu quero gerar valor naquele capital que eu coloquei. E aí, para isso, é isso. E tem um ponto interessante, que a gente fala disso, mas é a questão do foco também. Porque o BS é gigantesco. Hoje, a maior instituição financeira europeia... Mas como que ele olha aqui esse negócio que para a gente... É uma unidadezinha de negócios. Você falou de filho preferido, eu tenho três filhas, eu digo que meu quarto filho são os fundos imobiliários, que a gente cuida como se fosse filho mesmo. E é isso, o cara não consegue lá, de Zurich, de Nova York, dar a atenção, que às vezes a gente precisa, para uma coisa que está ali no Brasil. Como que eu explico para um cara sentado em Nova York o que é ITBI? Como que eu explico o que é um valor venal de referência? É difícil. Agora, tem um negócio interessante dentro do que o Pátria vai agregar para os fundos é que a gente sempre pensou que a penetração dos fundos imobiliários na base de investidores passava por algumas etapas. Então, começou, no nosso caso, com o público de alta renda, pessoa física, o private banking. Depois, o público de varejo, pessoa física ainda, que fez com que o HGLG fosse para 450 mil investidores. A gente passou por uma onda de penetrar os fundos no investidor institucional brasileiro, fundos de pensão, family office, gestoras, e vai entrar na penetração do investidor estrangeiro institucional, estrangeiro, que já começou com a inclusão do HGLG, que foi o primeiro fundo nosso no FTSE, que é o índice global. Então, hoje, a gente tem alguns investidores estrangeiros mais replicando esse índice, então passivos. Em algum momento, a gente vai ter investidor estrangeiro ativo. E a base de investidores do Pátria de investidores estrangeiros é muito relevante. Então, eles vão ajudar a gente pelo foco a abrir essas portas e mostrar lá para o fundo de pensão do Estado da Califórnia de que é interessante colocar dinheiro em fundo imobiliário no Brasil. E o caminho natural é que comece pelo HGLG, porque é o fundo maior, que precisa de escala e precisa de liquidez. E aí, isso é bom não só para os nossos fundos, é bom para a indústria, porque uma vez que ele venha e tenha uma experiência positiva, ele vai olhar a indústria com bons olhos e replicar isso em outros fundos. É, como você colocou, para o UBS, aqui é apenas uma pequena unidade de negócio. Para o Pátria, é core. Ou seja, é o negócio dela. Mas vamos falar, já que está falando de filho, e o HGL, o filhinho que começou lá pequenininho, um imóvelzinho lá no IBMEC e virou esse colosso e tudo. Então, assim, muita gente preocupada com e aí a oferta vai ou não vai? É claro que, na minha opinião, eu acho que você vai confirmar, precisa realmente efetivar tudo isso. vocês não vão fazer uma oferta nessa transição que seria muito complexa. O que você tem para dizer para a gente sobre isso aí? Eu acho que é isso. A oferta, de fato, a gente só vai fazer no momento posterior, ou seja, primeiro precisa aprovar, então, focar aqui nossos esforços em fazer essa assembleia sair, de fato, a gente conseguir os votos. e aí, obviamente, isso sendo feito, a gente segue com a oferta. Então, óbvio que o foco principal pós-transação é fazer a oferta do RU, que já está aprovada, a gente já está com as transações, inclusive, em andamento. Isso também já é público. E aí, na medida em que a gente conseguir, de fato, levar o fundo para o Pátria, que é o que faz sentido, é a gente fazer a oferta lá. E por falar em votar, está no link aqui na descrição, vai exercer seu voto. Tem minutos e, no máximo, 45 dias, não é isso? Então, você pode demorar minutos para decidir ou até 45, mas quanto antes, melhor. Exerça o seu voto, o mais importante é exercer o seu voto. De novo, com conhecimento e com segurança, mas vote. Vamos falar de ativos líquidos, fundos de papéis, FOFs e por aí vai. Vai essa turma toda para lá também. Eu acho que também... Ativos líquidos, não sei a impressão sua, mas a leitura que eu tenho é que eu acho que de ativos líquidos, a sinergia, eu acho que ela é quase que... Enquanto no HGLG demoraria um pouquinho, a impressão que eu tenho que no ativo líquido é mais rápida, não é? O que você acha, Pedro? Olha, eu acho que sim. Acho que todas as estratégias se beneficiam. Eu acho até que, entre o FOF, ativos líquidos, eu sou responsável por tocar o fundo de CRI. E o FOF, eu acho que o fundo de CRI tem... O FOF, a gente acaba negociando fundos que são listados. que a gente acaba tendo... Tendo as opções ali, elas estão disponíveis e cabe a gente aqui tentar buscar bons investimentos para trazer um retorno legal para o fundo. Eu tenho uma natureza menos transacional. Acho que a parte de originação, nesse ponto, ela é importante, mas ela é menos. No CRI, ela é muito importante. Eu acho que é assim como nos outros... No portfólio de tijolos, o CRI, acho que é uma parte muito importante nessa questão da originação. Eu falo que não adianta você ser um gênio do crédito, ser capaz de prever o futuro, mas dentro de um espectro de 100 operações, você está olhando sempre as 10 piores, porque você não consegue chegar nas boas operações. Então, você vai comprar. Se você for o melhor analista de crédito que existe, você vai comprar a 90ª melhor operação dentro de 100 operações. Então, o que a gente faz muito e ajuda muito estar nesse ecossistema de outros fundos, fundos grandes, que atuam em diversos setores há muito tempo, a gente busca estar sempre olhando as 10 primeiras. Então, se em algum momento a gente errar na análise de crédito, isso eventualmente acontece, a gente está entre as 10 melhores operações de mercado. Eu acho que esse é um ponto muito importante nessa transição que vai ajudar bastante. Essa capacidade de originação, acho que a gente mencionou aqui, o Pátria tem seus 35 anos de história no setor de investimentos alternativos e atua de forma relevante em outros países também. tem uma presença interessante em outros países da América Latina. A gente vai conseguir trocar bastante, acho que vai ter muita troca de sabedoria dentro do setor imobiliário. Acho que isso ajuda muito, a gente está muito animado. E aí, nós estamos falando de HGCR e HGFF. Exato. Então, falamos de HGRE, HGRU e ULG e de HGCR e HGFF. Mas faltam uns filhinhos aí, Cebop, HGPO, que eu vou jogar para você aí, Augusto, que são os fundos monotivos. Inclusive, você está com uma proposta aí do HGPO, ou seja, no meio desse furacão, ainda coloca uma proposta na sua mesa aí para ver como é que... Mais um problema, mais um problema não, né? Mais um desafio para você superar, ver como é que vai ajustar isso dentro desse processo decisório todo. Mas o que você tem para falar para esses fundos? E tem mais algum que eu estou esquecendo? Não, são esses. São esses, né? Vamos lá, HGPO e Cebop. Inclusive, a tua audiência é sempre grande. Se tiver alguém... Por enquanto, é uma proposta indicativa para o HGPO, mas tem alguém sentado no sofá vendo a live e quer colocar uma proposta maior do que os 46 do método, que é a proposta tal, pode colocar, que a gente vai olhar, né? Dá o e-mail aí, né? É, isso. Tem que ter um cheque de pelo menos uns 600 milhões de reais. Mas, bom, brincadeira à parte, é isso. Ou seja, a gente tem uma visão, já aconteceu, por exemplo, com o GR Louveira, que a gente tinha. que era um fundo monoativo, a gente transferiu para um terceiro, fez um processo competitivo, esse terceiro fez, a gente acabou comprando o ativo. Esses fundos monoativos, ou que tem, no caso do HGPO, não é monoativo, porque tem dois ativos, mas tem uma característica de monoativo, vão morrer em algum momento. Vão morrer porque ele não tem a diversificação necessária, ou, eventualmente, se transformará em gestão ativa. Você me permite, te romper um pouquinho? Porque não é que são ruins, é porque eles vão contra isso que a gente está falando, de escala, de sinergia, de eficiência de custos. Diversificação de risco, etc. Mas pode voltar. E liquidez, ou seja, o fundo, a gente brinca que o fundo, na nossa estratégia, o que é um bom fundo imobiliário? Ele é grande, diversificado no ativo e diversificado no passivo, na base de investidores. E, na nossa opinião, monotemático, monossegumento. Então, a gente não tem um fundo híbrido que é logística e escritório junto. A gente decidiu ir pelo caminho de ter um caminho, uma estratégia renda urbana, logística, escritório, e assim vai indo. E no FOF e no CRI também. E, no caso do fundo monotivo, ele não consegue atingir essa escala, não consegue atingir essa diversificação. Então, isso limita a liquidez do fundo. Mas a gente trata, dentro do nosso time, todos os fundos iguais. A gente se dedica a alocar a Alphaville tanto quanto a alocar a Mauri. A verdade é que é mais difícil a gente gasta mais energia para alugar a Alphaville, que é uma região mais desafiadora que é onde está o CBOP. na Mauri é mais fácil. O mercado está demandante. Estamos colocando aqui a revisional a 335 metros quadrados. A gente brinca que tem a cabeça no forno e o pé no freezer. Você já imagina qual é a cabeça e qual é o pé nesse caso. Mas a gente vai levar os fundos para frente. Se tiver em algum momento uma oferta vinculante que a gente consiga levar para uma assembleia, não foi o que ocorreu ainda no HGPO, a gente vai levar para a assembleia. E se for vontade dos cotistas venderem o ativo, vão vender o ativo. Muito possivelmente o HGPO, o desfecho, vai ser já no Pátria. Ah, sim, com certeza. A ideia, como ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, inclusive de formalização dessa proposta para que a gente possa deliberar a lei e a assembleia, a gente vai tocar a vida com a transferência do fundo, assim como os outros seis. E, se concretizando a oferta vinculante para deliberar a assembleia, a gente faz uma assembleia específica para fazer a venda ou não. E se for vendar a vontade dos cotistas venderem, a gente vende. Um mais um mais um é igual a três. Mas, no caso de um CSHG, um Pátria, um VBI, pode ser que seja quatro, cinco. Aí você tem muita gente boa nessas frentes todas. Então, foi como o Pedro colocou. Talvez, daqui a dois anos, essas sinergias vão se aflorar de uma maneira que talvez nenhum de nós quatro aqui conseguimos imaginar. Certo? Mas vamos ao ponto. Agora chegou a grande hora. O link está aqui, mas agora chegou a hora do Augusto explicar como é que vota, Augusto. Porque temos que votar para exercer o nosso voto. E como é que vota? Quais são os tipos de votação? Como é que funciona isso aí? São três. A gente brinca que ninguém acorda com vontade de votar em uma assembleia. Tem que, primeiro, saber que ela existe. Depois, ele tem que se convencer de que o voto é importante, qual vai ser o voto que ele vai fazer. E tem que ser fácil para que a pessoa não gaste muito tempo. Então, para que isso fosse possível, a gente colocou três sistemas de voto. Um é o sistema analógico, que a maior parte dos investidores provavelmente não utilizará, que é o formulário de papel. Tem gente que gosta. Ainda existe o formulário de papel a ser assinado com voto. Depois, tem o sistema da B3. Então, ele acessa a área do investidor B3. A B3 desenvolveu um sistema de votos. Você faz o seu login. Se não tem o login, você cria o login. É super simples e tem um segmento lá, uma parte de assembleias. Seleciona o fundo. Vão ter várias assembleias, provavelmente algumas as assembleias ordinárias junto. Seleciona a AGE, que é a AGE de transferência, e faz o voto. E o terceiro formato é via um sistema que se chama Quori. Para esse sistema, você tem que identificar o e-mail da Quori na sua caixa de e-mail. Ele vai chegar como contact.com.br. e aí, com o clique do e-mail, você vai direto para o sistema de votação. E se, já antecipando, eventualmente alguém votou em um sistema, votou no outro, também não tem nenhum problema. A gente já tem um formato para identificar, evitar a duplicidade e considerar como o voto válido o mais recente sempre. E, claro, se a pessoa for cotista de três fundos, tem que votar três vezes. Tem que votar três vezes. No sistema da B3, inclusive, as assembleias vão estar lado a lado. você clica na primeira, na segunda, na terceira, ou até na sete, eventualmente. No caso do Quori, você tem que identificar os e-mails separadamente. Ou seja, cada assembleia vai ter um e-mail e você tem que clicar em cada e-mail para iniciar o voto. Quanto tempo você acha que demora para votar? É muito fácil. A gente fez isso agora para as assembleias ordinárias, que já estão ocorrendo, de aprovação de demonstração financeira. Eu votei em quatro assembleias ao mesmo tempo, dos nossos fundos. Eu demorei, entre o login e a conclusão, menos de um minuto. Em quatro fundos. Em quatro fundos. Muito bem. E a pauta é única. Aprovar a mudança para o Pátria. Eu votei dos dobramentos ali. É a mesma pauta para os sete fundos. Aprovar a mudança da gestão para o Pátria, da administração para uma administradora. O Pátria não tem uma instituição financeira que foi escolhida genial. Tem também adequações do regulamento e adaptação a 175, que é a nova resolução. Isso para os sete fundos. Para o HGCR, tem aprovar uma situação de conflito de interesses em crise que já tem na carteira. Então, a gente precisava, na prática, reaprovar essa situação. E para o HGFF, aprovar a situação de conflitos, porque ele investe em fundos da casa. Então, o HGFF investe no LG, por exemplo, no HGRU. E essa situação precisa ser aprovada. Ela está aprovada ainda como o CSHG precisa ser reaprovada como o Pátria. E tem, só para o HGFF, uma terceira pauta, que é permitir que ele vote nas outras assembleias. Por isso que o HGFF acaba um dia antes. Porque a gente quer aproveitar que o cotista já fez o voto no HGFF e permitir que o fundo vote, por exemplo, o HGFF, votando na Assembleia do HGRG, votando na Assembleia do HGRU. Então, para os sete fundos, uma pauta só. Para o HGCR, duas pautas. para o HGFF, três pautas. Muito bem. Bruno Margato, outra preocupação do pessoal, custo? Vai aumentar o custo do fundo de alguma forma? Ou seja, o cotista vai, os reais por cota lá no final vai mudar alguma coisa? Não, zero. Não tem mudança nenhuma. Não, nem tem porquê ter mudança. Para ter, teria que ser pauta de Assembleia, inclusive. Então, não é pauta, a gente não tem isso na pauta, vocês verão que não existe nenhuma mudança. Então, vocês sabem, Pedro, que os relatórios do CSHG são tidos como referência no mercado. Muita gente gosta da maneira como vocês colocam, eu particularmente gosto também, e eu acho que é um bom template, é um bom benchmark para o mercado. Aí você tem a comunicação visual lá do Pátria, você tem o Doutor de Mãe. Como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que vocês... O cotista que está apreensivo, será que eu vou perder essa comunicação? Será que os relatórios vão ficar mais no estilo da VBI? Vai ficar mais no estilo do Pátria? Vai manter? O que vocês já falaram sobre isso? Olha, a gente não... não falou, mas acho que adequação visual vai ter mais para frente. Mas acho que o cotista pode ficar tranquilo que o conteúdo vai ser... Visual sim, informacional não. Exato. O conteúdo está mantido. Acho que a ideia... O principal, os tickers serão mantidos, não serão alterados os tickers. Tem uma coisa, a gente altera os nomes dos fundos, a razão social, porque tem CSHG no nome, a gente não pode usar mais CSHG, altera para a Pátria. A gente aproveita para resolver uma questão, que o HGRE, que era CSHG Real Estate, vira Pátria Escritórios, ou seja, alinhado com a estratégia de que é um fundo de escritórios, e o HGLG vira Patria Log. Esses são os nomes, e os outros é só a troca do CSHG por Pátria. E os tickers todos mantidos. Muito bem. Por que a Genial como administradora? A gente fez um trabalho longo, entre lembrar que a transação foi assinada em dezembro, foi aprovada no CAD em 4 de março, e só então a gente, de fato, pôde trabalhar lado a lado CS, UBS, e Pátria. E a gente fez uma RFP, ou seja, pediu propostas para administradores, a gente analisou sete, grandes, com tradição, olhou preço, mas principalmente modelo de negócios, adesão ao nosso modelo de negócios, e relevância. Então, a gente fez aí uma larga avaliação, chegou na Genial com uma grata surpresa, assim, de um player super relevante, até às vezes menos conhecido de alguns fundos pulverizados, porque dos maiores fundos, acho que ele não é administrador de nenhum deles, é administrador do RISA, RISA Terrax, e tem uma qualidade, principalmente, muito aderente ao que a gente gostaria de ter, em termos de, por exemplo, prazos de divulgação das informações para que a gente continue a divulgar os relatórios dentro do prazo que a gente quer. A gente não quer atrasar o relatório, a gente sabe quanto isso é ruim para o investidor. A gente queria um prazo rápido para assinar as transações. Uma vez que a gente fez as transações, tem que assinar, às vezes, um compromisso de compra e venda, a gente queria que isso fosse rápido, porque tem essa interlocução gestor-administrador. E a gente conseguiu concluir que a Genial era uma ótima solução para fazer isso em conjunto com a gente. Inclusive, vocês eram administradores, então tinha essa celeridade, e vocês conseguiram articular que isso também fosse mantido junto com a Genial. Exato. Pessoal, então é isso. Veja como é simples, a votação é rápida, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo, mas você já recebeu o seu, então já pense em exercer o seu voto. Sabe o que é importante? É vocês votarem com consciência, mas se ainda tiver alguma dúvida, se ainda restar algum questionamento, como é que faz para entrar em contato com vocês para tirar essa dúvida? Como é que vocês montaram uma força-tarefa para os um milhão de investidores tirarem potencialmente dúvidas? Primeiro, a gente criou uma landing page, ou seja, uma página exclusiva da Assembleia, www.assembleias.com.br, lá tem todas as informações, tem um FAQ, perguntas frequentes, tem vídeo, você cansou, quer ver a gente de novo no vídeo, tem lá, nós três de novo no vídeo, tem todas as informações legais, convocação, proposta da administradora, uma apresentação com esses dados e o link direto para o sistema de votação, então esse é um formato. O outro é o nosso e-mail, que é o ri.mobiliario.com.br, então é o e-mail de ri que a gente usa para tudo, a gente vai solucionar todas as questões por lá de forma tempestiva, mas a gente acha que o material está bem completo, obviamente, esse espaço que você cedeu aqui para a gente também ajuda muito, porque o material às vezes é muito frio, então falar é bom para trazer as informações e a gente vai aí correr esses tempos todos, aí gastar muita sola de sapato, a gente estava brincando antes, não só para visitar ativo real, mas também para visitar investidor e mostrar como que está essa assembleia. Para você ver como a pessoa quando ela passa dos 40, ela fala gastar sola de sapato, se fosse abaixo, ela fala gastar bateria do patinete, andando, você está vendo, o cara se entrega a idade por conta própria, não falei nada. www.assembleiashg.com.br Beleza, e eu vou pedir para o pessoal da SONO colocar aqui para vocês também uma landing page para que você possa entender tudo e mais um pouco sobre a votação. Então, pessoal, é isso, daqui a pouco os relatórios vão estar todos adaptados a esse modelo do Pátria, mas com as informações mantidas, exerça o seu voto, mais uma vez eu digo aqui para vocês que está a descrição aqui do vídeo, tem o site que o Augusto falou, e é isso aí, pessoal, agora a gente se encontra mais para frente um pouquinho já para falar sobre os projetos daqui para frente. Então, eles prometeram, vamos voltar para falar depois dessa aprovação de como é que vocês vão seguir com o plano. Combinado? Combinadíssimo. Vamos voltar aqui para falar de RU, ofertas, etc. É isso aí. Estaremos aqui. 100% compromisso. Contem comigo. Então, é isso aí, pessoal. Então, vamos superar essa assembleia. Volto a repetir, a gente não orienta voto, mas estamos aqui em nome da indústria. Eu acho que é um milhão de investidores impactados de alguma forma. e o nosso papel aqui é justamente levar esse conhecimento, levar esses esclarecimentos para que vocês possam votar com consciência. Claro que é um ambiente mais descontraído, claro que é uma maneira mais leve de passar para vocês, como o Augusto falou, ninguém acorda com a missão de hoje eu vou votar, todo mundo ali. Mas eu acho que, de alguma forma, vocês, como cotistas, têm essa segurança de fazer e exercer o voto com consciência. Pessoal, é isso. No mais, deixe o seu comentário aqui. Se você já votou, coloca aqui também que você já votou. Incentiva o pessoal para falar que é fácil. Acho que é o mais importante. A informação está aqui, mas incentiva o pessoal para falar que é fácil. E quem não recebeu esse link, quem não sabe como votar, vai na landing page e faz o contato para você receber esse link de alguma maneira. Porque, afinal de contas, um milhão de investidores pode ser que, em algum momento, alguém fique sem esse link e é importante que todos votem. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.